Jornal da Onda. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. O tema é polêmico e divide opiniões em todo o país. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. O Jornal da Onda visitou o Clube do Tiro Velho Chico de Piuí. Fomos recebidos pelo presidente Rony Roger, pelo sócio-fundador Aelson Costa, pelos instrutores Getúlio Freire, Walter Xavier e Danilo Francisco. Também esteve acompanhando a reportagem o delegado Fernando Berdugo. O clube existe em Piuí desde 2016. O Clube de Tiro hoje possui mais de 300 associados em torno de Piuí e em 50 municípios. Dentro do Clube de Tiro, ela vai ser doutrinada a todo momento no questão do zelo, do trato, das leis em vigor, dos direitos, dos deveres dos atiradores, do cidadão civil. Então, assim, nesses três anos de operação, eu não tive nenhum incidente com o atirador do clube aqui agindo de forma ilegal. Com a flexibilização da posse de armas, cresceu a procura pelo Clube do Tiro. Todo cidadão, eu acho que tem que ter o direito à posse de arma, ao porte de arma, mas com responsabilidade. O delegado Fernando Berdugo orienta que, para ter a posse de arma, a pessoa tem que se enquadrar nos critérios exigidos pela legislação. Todos aqueles que desejam ter uma arma de fogo, saiu um novo decreto, e elas devem procurar uma pessoa especializada para ver se ela se enquadra nesse decreto. Se ela conseguir se enquadrar nesse decreto, ela vai ter que passar todos os critérios objetivos que existem, tanto pela lei do estatuto de desarmamento como pelo decreto, e ter autorização da Polícia Federal em regra para essa concessão, tanto da posse como do porte. Talita Cristina da Silva é psicóloga em Piuí. Ela é credenciada pela Polícia Federal para avaliar se a pessoa está apta a possuir uma arma. Olha, no município, a maior demanda hoje é comerciante, empresários, pessoas com pousadas, que é a nossa demanda hoje aqui no município, fazendeiros, que às vezes moram sozinhos, idosos fazendeiros que moram ele e sua esposa sozinhos. Então essa tem sido a maior demanda. No clube, os alunos aprendem regras de segurança no uso da arma de fogo, técnicas de defesa e regras nas mais diversas modalidades de tiro esportivo. O instrutor Getúlio Freire explica que são adotadas todas as condições para oferecer segurança para quem frequenta o local. Como instrutor, a função nossa é que o aluno aprenda primeiro a fazer uma energia de arma com segurança. A nossa principal preocupação aqui é que quem esteja com uma arma em sua mão ele tenha condições de estar com essa arma e evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de acidente. É a segurança primeiramente. Mas para chegar ao teste prático, a pessoa tem que estar em boas condições psicológicas. É o que explica a Thalita. Olha, o procedimento é o seguinte. A Polícia Federal exige cinco testes e uma entrevista semi-estruturada. Não muito informal, mas uma entrevista que pode me dar dados bem restritos ali daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa pode induzir a entrevista? A entrevista ela pode induzir, porque ela está ali, ela quer o porte, ela deseja tanto aquilo, né, então ela pode mentir na entrevista? Pode, mas no teste ela não consegue mentir, certo? Existem testes projetivos que ela não consegue mentir perante eles. Então, dali eu tiro os dados que eu preciso para avaliação. O Clube do Tiro Velho Chico oferece assessoramento desde a compra da arma até o registro da posse na Polícia Federal. Nós temos sim, Edgar, esse serviço de consultoria e assessoria para o aluno, o aluno que chega até o Clube do Tiro Velho Chico de Pinhuí para realizar a aquisição da sua arma ou transferência ou renovação. Nós vamos orientar a pessoa da forma correta, dentro dos trâmites legais da lei, e ela vai ser assessorada do início ao fim. Do momento que ela chega no curso de manejo até o momento que ela vai retirar a sua arma na loja. O Clube tem esse departamento que faz essa assessoria aí de forma legal, de forma correta. A posse de arma é caracterizada pela possibilidade de permanência da arma na casa do proprietário ou no estabelecimento comercial. Na prática, todo cidadão pode pedir a posse à Polícia Federal, se cumpridos os requisitos que prevê a lei. Que seja maior de 25 anos, tenha ocupação lícita e de residência certa, comprove capacidade psicológica, comprove capacidade técnica, não tenha antecedentes criminais e não esteja respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Declare a efetiva necessidade de ter uma arma. Eu e a repórter Roselia Morim participamos de uma aula prática de tiro. Recebemos todas as orientações de como manusear a arma de fogo com segurança para nós e para as pessoas em volta. De acordo com o presidente do Clube do Tiro, Rony Roger, além do valor da arma, o custo com o curso de manejo, teste psicológico, treinamento de tiro, taxas e despachante fica em torno de R$ 1.580. Ele disse ainda que uma arma varia entre R$ 2.000 e R$ 6.000. Jornal da Onda 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 Jornal da Onda